Vamos que vamos, deixa o stopgain no 7,1, leque, leque, deixa o stopgain no 7,1, quer segurar a operação, deixa aí no 6,9, o doleta não pode perder os 70, estamos comprados no dólar com 23 pontos, 23 pontos estamos comprados no doleta, tá? Show de bola, sobe o stopgain agora com 7,8, olha onde tá o dólar, leque, leque, acima do 7,9, o leleque vai comprar mais dólar, sobe o stopgain com 7,3,5 Alex, eu não fiz nada, e aí, o que que eu faço? Deixa o dólar se firmar acima do 80, deixa ele trabalhar acima do 80, aí a gente vai, aí você compra mais, tá? Quem comprou o doleta comigo, parcial de novo, sobe o stopgain pro 7,6, tá dando 33 pontos, ó, tá entrando compra aí, meu querido, você já comprou o dólar com 80, já fez o parcial 8,4? Você não tá vendo a tela? Parcial! Bora! Bora, 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 sobe o stopgain pro 7,7,5 Aí, André, falei pra você que o doleta acima desse 80 vai voar, hein? Estamos comprados no dólar lá de baixo, 34 pontos, meu querido Ah, meu Maria, que dia bonito, olha o BTG, olha o BTG, vai, ideal, S, BTG, estamos comprados no dólar, galera, sobe o stopgain, tá dando 40 pontos O que que eu falei acima do 80? O que que eu falei acima do 80? Sobe o stopgain pro 8,3, 8,4, 8,5, faz o que você quiser, faz o que você quiser, sai aí, vira brutal, vira brutal, vira brutal, vira brutal Os topgain no dólar com 85 pontos Eita, Alex, salvou o dia, hein? Salvou mesmo, hein? 40 pontos Alex, Alex, se romper máxima, eu vou comprar de novo Ah, que pariu Eu falei do dólar acima do 80 Galera, eu fui contra o perro Caralho, mano, dólar 30 pontos, 100 mil pra trás, cara Saiu de 50, faz a abertura, gente Eu fui contra o perro, hein? Ah, o perro meio favorável pro Brasil, o dólar vai cair Eu falei, galera, o doleta acima dessa bagaceira do 80, o pau vai torar O doleta vai buscar o 90, olha onde o dólar bateu E o dólar acima do 90 vai buscar 200 Eu tô de zero, falei Leque, perdendo o 8,5, eu vou vender dólar, hein? Hora do dólar Fica ligeiro pra vender doleta, fica ligeiro pra vender doleta, perdendo o 8,5 Aí, parcial de novo Ah, eu tô cansado de fazer parcial, vai embora Pelo amor de Deus, faz parcial no dólar aí Faz parcial no dólar aí, puta gente, vou comprar de novo Rapinex, né? Faz parcial no dólar aí, tá dando parcial no dólar Tá dando parcial, parcial no dólar, perdendo o 8,5 Deixa eu estar pegando o 8,4,5 Estamos vendidos de novo Faz parcial no dólar Que dia mais gostoso é esse do mundo? Deixa eu estar pegando o 8,4,5 Se o doleta perdeu o 80, a gente vai vir pra mim, rapaz Subimos com o cara, não, tá vendido Maria Depois dizem que eu não avisei Depois dizem que eu não avisei Parcial no dólar de novo, o 80 É, Leque, Leque Porra, Leque, Leque Oito, três E seja feliz Seja feliz É hoje Eu falo A gente manda que aguarde, sim Vai subir o comprado e tá descendo vendido Ei, Leque, Leque Tá dando oito pontos já na venda Faz parcial, Leque Leque, é cabelo Leque, é o cervejeiro Faz parcial no 76 Amarou tudo, né, Leque? Chega por hoje, né? Não, pelo amor de Deus Não, não precisa nada Vamos lá, casa no cervejeiro Toma cervejeiro Vou te falar Vou cobrar um mortal, viu? Você falou que ia dar um mortal Você vai dar um mortal mesmo Oito, um e meio Deixa o stop game, Leque, Leque Perdendo o 7,5 Eu vou vender mais Perdendo o 7,5 Eu vou vender mais Tá dando 31 pontos de média Já voltando de novo, eita